Em 2017, nós fizemos uma visita na casa da dona Alice Corrêa. Ela faleceu hoje aos 108 anos de vida. Ela é a matriarca da família Corrêa, em Presidente Venceslau, uma família muito conhecida não só em nossa cidade, mas em toda a região. Mãe do falecido Arsênio Corrêa, mãe do grande jornalista que reside em Presidente Prudente, o Altino Corrêa e de outros filhos valorosos que fazem parte da sociedade de Presidente Venceslau. Dona Alice está sendo velada no memorial da organização presidente e deverá ser sepultada nesta tarde de sexta-feira, às 17h, no cemitério de Presidente Venceslau. Ela faleceu aos 108 anos de vida. Mãe do falecido Arsênio Corrêa e de outros filhos valorosos que fazem parte da sociedade de Presidente Venceslau. Mãe do falecido Arsênio Corrêa e de outros filhos valorosos que fazem parte da sociedade de Presidente Venceslau. Mãe do falecido Arsênio Corrêa e de outros filhos valorosos que fazem parte da sociedade de Presidente Venceslau.